Se 10 horas criança for dormir, nós vamos jogar fumaça pro ar Se os morados deixou a gente curtir, então vamos curtir mais respeitar Se o baile de favela hoje tá bom, é porque os canelas não vem perrecar Só tá fuga de jeito, ó com o pancadão, que é hoje que eu como aquela lá Eu peguei minha meia, joguei na canela, peguei minha meia, ó, tá defugando os homens Se tá triste, tá calmo, se tá dois vai passar fome Se tá triste, tá calmo, se tá dois vai passar fome Aqui é BDM, tá ligado que é bonde do maluco Quem comanda é o caveirão e os alemão fica puto Quem comanda é o caveirão e os gambé fica puto Deixa o baile funk começar, deixa, deixa e joga esse fuzil pro le Deixa o baile funk começar, deixa, deixa e joga esse dedo pro le Deixa o baile funk começar, deixa, deixa e joga esse fuzil pro le Deixa o baile funk começar, deixa, deixa e joga o dedo pro ar De dez horas criança for dormir, nós vamos jogar fumaça pro ar Desmorado deixou a gente curtir, então vamos curtir mais respeitar Se o baile de favela hoje tá bom, é porque os cana não vem perrecar Só tá fuga de jeito, ó com o pancadão, que é hoje que eu como aquela lá Eu peguei minha meia, joguei na canela, peguei minha meia, ó, tá defundando os homens Se tá triste, tá calmo, se tá dois vai passar fome Se tá triste, tá calmo, se tá dois vai passar fome Aqui é BDM, tá ligado que é bonde do maluco Quem comanda é o caveirão e os alemão fica puto Quem comanda é o caveirão e os gambé fica puto De, 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 deixa, o baile funk começar, deixa, deixa, e joga esse fuzil pro ar Deixa, deixa, o baile funk começar, deixa, deixa, e joga esse fuzil pro ar Deixa, o baile funk começar, deixa, deixa, e joga esse fuzil pro ar O melhor do funk consciente está aqui Canal do Youtube, o Coringa, vida louca